Salve, salve, internauta da Itop News. Veja quem partiu. Bem, minha gente amiga, acaba de chegar a triste notícia que faleceu a mãe do presidente da república, pois é, Olinda Bolsonaro, estava internada no hospital São João, no registro, no interior de São Paulo, desde a última segunda-feira, dia 17 de janeiro. Bolsonaro, presidente, anunciou aí o falecimento de sua querida mãe aos 94 aninhos. Então, minha gente, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que sua mãe, Olinda Bolsonaro, morreu aos 94 anos na madrugada desta sexta-feira, dia 21. Abre aspas, com pesar o passamento da minha querida mãe, que Deus a acolha em sua infinita bondade, fecha aspas, escreveu aí em uma das redes sociais. Olinda Bolsonaro estava internada no hospital São João, em registro, no interior de São Paulo, desde a última segunda-feira, dia 17. Ela morava em Eldorado, São Paulo, que fica a aproximadamente 52 quilômetros de distância, de registro, e não conta com o hospital de referência. É, minha gente, amiga, que Deus conforte o coração da família do presidente, certo? Perder uma mãe é uma coisa muito triste, porque é a pessoa mais próxima da gente. Enfim, que Deus dê todo conforto à família, aos eleitores, aos amigos, ao nosso presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. Descanse em paz, dona Olinda Bolsonaro. Descanse em paz, dona Olinda Bolsonaro. Obrigada.